Ismar Nordinho foi um dos primeiros a sair esta segunda-feira do navio que chegou ao porto de Pemba com mais deslocados dos ataques armados no norte de Moçambique. Integrou um grupo que fugiu para a praia na quarta-feira procurando um barco disponível e hoje tenta saber o que aconteceu a quem deixou há poucos dias debaixo de tiros. De repente já não podíamos usar carros, tínhamos que descer até andámos, tem fotos aqui, pessoas carregadas, pessoas troxas, velhotas, tínhamos que fugir para a praia. Para a praia, praia, embarcação, embarcação, até navio, alto mar, não sei como estava. Fomos o primeiro grupo a sair de Palma, escapulir ali, depois nós no alto mar já estávamos acompanhar tiroteios, tiroteios, tiroteios e fomos encontrar já no quarto dia a fugir. Amigos perderam, colegas, está percebendo? Tem funcionários desaparecidos, não há rede, tem funcionários, deixei guardas, deixei empresa, caminhões, máquinas, nem sei, sofri com essa roupa. A saída do navio está a decorrer a conta gotas, algumas centenas de pessoas aguardam pela saída de quem está nesta embarcação e pela chegada de mais navios oriundos do distrito de Palma. Gente que foge dos ataques de grupos rebeldes jihadistas desde quarta-feira. Marina Simão espera pelo marido, que prestava apoio humanitário em Palma para o Programa Alimentar Mundial e para uma organização não governamental. A agência Lusa contou a última conversa que tiveram os dois. Estava só a ouvir tiroteios lá, porque ele estava a ir no mercado, então dali só falei, só comecei a ouvir os tiroteios, daí o telefone desligou, não conseguimos mais falar com ele. Como é que tem passado estas noites? Epa, não está sendo bom. Não está sendo bom. Porque eu não estou mais a conseguir falar com ele, não estou, não está bom. Assumando Gani desconhece o paradeiro de toda a família. Desde a quarta-feira passada até hoje, liga mais tarde. E não se sabe qual é a situação que estão a viver lá. Será que estão vivas a família? Ou será que estão mortas? Ou correram para onde? Ninguém sabe exatamente. Eram dezenas de pessoas à espera no Porto de Pemba, às primeiras horas da manhã. Rapidamente o número cresceu, até centenas que aguardam por ver familiares e amigos. Todos os deslocados são escrutinados por forma a despistar possíveis insurgentes misturados com a população. Um dos receios relatados desde a primeira hora, pelas autoridades, que têm insistido nos apelos à vigilância por parte da população. A Vila de Palma, que acolhe os projetos de gás no norte de Moçambique, foi atacada na quarta-feira por grupos insurgentes jihadistas, que há três anos e meio aterrorizam a região. Dezenas de civis, incluindo sete pessoas que tentavam fugir do principal hotel de Palma, no norte de Moçambique, foram mortos pelo grupo armado. A violência está a provocar uma crise humanitária com quase 700 mil deslocados e mais de 2 mil mortes. Obrigado. 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 Obrigado.